Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove-se os sonhos. Realize com a revestimenta. Manole. Mais que tendência. Inovação. Futura ar-condicionado. Tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista. Toda segunda, quarta, quinta e sexta-feira, você tem um encontro marcado com o programa Casa Estilo e Design. Às 19h, aqui pela Santa Cecília TV. Impedível. Renove-se os sonhos. Realize com a revestimenta. O Clube Casa é um selo de qualidade. Qualidade de produtos, qualidade no atendimento e pós-vendas. Estamos permanentemente focados em municiar nossas lojas associadas com o que há de mais atual focado no melhor atendimento de suas expectativas. Quando pensar em construir, reformar ou decorar, procure o selo de qualidade Clube Casa Design. São 30 lojas associadas no litoral paulista. Qualidade e atendimento e pós-vendas. Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com frisos vinílicos, laminados, rodapés persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, use a hashtag Somos Manoli. E ó, use a hashtag Somos Manoli. Roteiro Clube Casa Design litoral paulista. Direto da revestimenta. Liviane, grande paz. Amanda Araújo. Menina, sempre uma satisfação passear pela loja. Essa aqui está virando uma revolução, né? A gente está quase na hora com mais ansiedade para ver o que está se tornando. Cada dia é um pedacinho a mais. A fachada está ficando uma coisa impressionante. E retomando, né? Uma nova atmosfera. Especialmente, lembrando, está num momento estranho. Mas precisamos encontrar um caminho bacana, né? Para a felicidade. Afinal de contas, é com isso que a gente lida, né? Vivi. A beleza, né? Um pouco de deixar as casas mais confortáveis, agradáveis, simpáticas. A gente está ficando muito em casa. E quer um grande constato, né? Sim, com certeza. É aquele o querer ficar, né? E é isso que eu falo. Todos os dias eu quero vir para a loja. Para ver como que está ficando. Eu já chego até amanhã cedo. Eu já não vejo a hora. Nossa, o que vai ser feito hoje? Tudo. E fico aqui. A gente tem ficado aqui até oito, nove horas da noite, né, Mãe? Às vezes, sábado, domingo, eu estou aqui junto com o pessoal quando precisa trabalhar. Por quê? Eu não vejo a hora de ficar pronto. Eu vejo assim. É como se estivesse fazendo tudo de novo, sabe, Cláudia? Todos os dias, mais um pouquinho do nosso sonho aqui. É, toda a equipe da revestimenta se tornando realidade. Eu não sei se você se deu conta disso, né, mas em 2013, né, perto do dia 18 de junho de 2013, estávamos numa revolução bem parecida com essa aqui, né? Sim. Que era a inauguração desse novo momento da loja, né? E aí, coincidência ou não, estamos chegando de novo em junho, né? E provavelmente vai chegar muito perto dessa data de comemoração desse novo momento, né? Mas, Viviane, fala de novo momento, né? A gente vem gravando com alguns profissionais, né, em alguns projetos incríveis, né? Um deles muito recentemente com a Cláudia Ribella, né? E ela usou muito fortemente uma coisa que você fala muito o tempo todo, que é aquela ideia, que é ter a sensação de um ambiente mais amplo, use. Pisa o parede, né? E lá você tem o calacata branco, né? Desculpa, o calacata é branco. Esse foi o calacata, que ele vem em piso, então dá aquela sensação de amplitude, né? Porque os terraços foram nivelados, então vai tudo num nível só, com uma mesma peça, né? Com o mesmo detalhe e vem com a parede, né? Sim, eu sou fã de grandes formatos. Até quando nós inauguramos a loja, praticamente quase 15 anos atrás, o pessoal não utilizava porcelanatos em fachadas, nada. E a loja, quando ela foi feita, inaugurada, eu já utilizei naquela época o 60 por 60 em fachada, que o pessoal utilizava a pastilha. Pastilha, é verdade. E na época, várias pessoas me perguntaram, nossa, mas como que vai colocar um porcelanato 60 por 60 e revestir toda essa loja? Isso daí não é certo, porque tem que pôr pastilha ou 5x5 ou cerâmica 10x10. Eu falava, não, mas eu quero já uma coisa diferente, nem se usava. E já há uns 5, 6 anos atrás, eu já vinha falando sempre, a gente trabalhando, fazendo trabalho, né, Amanda? Quando nós tínhamos sempre a oportunidade de especificar, indicar para o cliente, ah, utiliza, pise parede, sabe? Não está mais se usando e nem vai se usar para o futuro. Um investimento branquinho na parede, um piso e mais um detalhe. Não, vai detalhe sim, mas piso e parede, uma coisa única. Agora também vai muito de gosto, né, Cláudia? Então, não tem como, se a pessoa gosta, é um gosto dela e está tudo ok, está tudo certo. A gente sempre respeita muito, porque o mais importante de tudo é a pessoa estar feliz e se sentindo satisfeita com aquele ambiente que ela fez. Muitas vezes demorou tanto tempo para conseguir realizar, né, por diversos fatores. Às vezes, é uma obra, é um custo extra. Mas eu sempre falo que nada melhor do que a gente sentir num ambiente novo, um ambiente aconchegante dentro da nossa própria casa. Eu acho que isso, assim, nossa, é quando a gente chega em casa e vê, assim, que aquilo é a nossa cara mesmo, né? E também não só dentro de casa, que a gente sempre está comentando. Nós passamos muito mais tempo dentro do nosso trabalho do que dentro de casa. É que agora as coisas estão um pouco invertidas em relação ao home office, mas daqui a pouco isso, graças a Deus, vai terminar. Mas a gente sempre comenta. Nossa, nós temos que cuidar muito da nossa casa, né? Se a nossa casa é hoje também é a loja, né? Não sei nem se é a primeira ou a segunda. A gente vive mais tempo aqui dentro, aqui dentro de casa. Amor, antes de perguntar uma coisa. Você que vem há muitos anos seguindo, né, e ajuda profissionais a especificar e tudo mais, né? Antigamente, acho que há 10 anos atrás, na minha primeira reforma na minha casa, né, não tinha esse porcelanato enorme, o maior, eu acho que era 60 por 60, já era grande a messa, né? Então já foi nessa faixa. E ele tinha ainda aquele rejuntinho, né? O instalador colocava uma guadinha, uma referência, na verdade, um itemzinho para fazer a separação, para ficar bonitinho e tal, depois vinha com rejunte e tal. Uma revolução quando a gente tem, além dos grandes formatos, mas também a tal da junta... Como é que a gente chama? Junta seca? Junta seca, isso. Na verdade, assim, é um rejunte mínimo. Geralmente, cada produto tem um rejunte, né? Uma fábrica especifica, um rejuntamento mínimo. Então, assim, hoje a tecnologia de fabricação dos produtos, forma de assentamento, então nos permite realmente parecer que realmente está um coladinho no outro. E, assim, super importante também ressaltar que a Viviane comentou bastante das peças dos grandes formatos, né? Que hoje nós também temos os niveladores, que também auxiliam bastante na instalação, né? No assentamento, até para conseguir nivelar, deixar ele bem retinho. E também da questão que ela comentou também, usar em todos os ambientes, né? Como banheiro, lavabo. Hoje nós temos os ralos lineares, que também facilita muito no caimento, na caída da água, né? Então, assim, hoje a gente consegue usar tranquilamente em qualquer ambiente. E isso é uma outra grande preocupação, né? Sim. Porque o porcelanato, ou a cerâmica de tamanho menor, né? Ia lá fazer o recortezinho, né? O ralo aparente, aquele ralo feio pra caramba, né? Sim. Que bom que mudou isso, né? Sim. Que hoje você tem ralo oculto, você tem o ralo linear, você tem outras possibilidades. O ralo que você coloca, faz o recorte da peça no tamanho do ralo e fica aparecendo o próprio piso. O próprio piso. Fica só o distanciamento que é pra carinha da água. Exato. É muito bonito. Fica um acabamento, assim, realmente um acabamento incrível. Incrível, né? Evolução, né? É, tecnologia. A tecnologia, graças a Deus, né? Acontece o tempo inteiro isso, né? Trazendo possibilidades super interessantes, né? Sim, sim. E a gente fica assustado, inclusive, com os padrões, com tudo que você consegue utilizar pra isso, né? Imagens impressas, as coisas que realmente revolucionam totalmente, né? Nós vimos também um projeto da Amanda Vitório, que foi muito interessante, que ela usou um porcelanato na parede, que lembra um madeirado, um madeirado com um tom de azul e tal. Ela usou um tapete, né? Na verdade, no hall do banheiro. E também, na cozinha, né? Usou um outro, não sei lá, que é um rosa. Um estilo retrôzinho, né? Um estilo retrô, né? Uma linha bem parecida com essa, né? Isso. Simpático até o último grau, assim. Pequenas coisas, pequenas coisas de projeto, né? Que fazem uma diferença incrível, né? Não, esses detalhes, eles fazem uma diferença incrível. E até essas peças menores, misturadas com os grandes formatos, ou às vezes mesmo ela sozinha, elas dão essa sensação também de aconchego, de acolhimento. E mesmo hoje tá muito em alta, né, Amanda? As peças metrô, né? Que são peças que já têm uma história de mais de 115 anos, que já eram utilizadas nos metrôs de Nova York, de Paris, de vários lugares. E tem uma infinidade de cores, de superfície, de superfície, de superfície. Definitivamente estamos num momento mais nostálgico, né? Queremos as nossas casas gostosas, né? Queremos os nossos espaços de trabalho, que lembrem nossos espaços de casa, né? Quando levamos o trabalho pra casa, queremos os nossos offices, né? Que tem esse toque mais humano, né? Que é biofilia, né? Com planta, com verde, trazer natureza pra dentro. Na verdade, eu acho que estamos vivendo uma grande revolução. E a expectativa é que a gente venha e sabe que vocês acompanham isso com muito barinho, né? Com muita atenção, trazendo o que há de melhor aqui pra nossa região. No roteiro, publicado a design litoral pauleta esta semana, nossa querida, vivendo em três baixos, eu mando ela hoje, revestimento. Renome seus sonhos e realize com a revestimenta. Legenda por Sônia Ruberti Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Futura ar-condicionado. Tecnologia em climatização. Unite Hair. Seu novo conceito de beleza em Santos. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo arquidecor do litoral paulista. Comunicação dinâmica. Agora esse café é moído na hora, mas vamos ter uma outra coisa, né? Delícia. Cafézinho moído na hora, aqui direto da Marnoli. E o nosso bate-papo de hoje com o nosso querido Caio Oliveira. A ideia é compartilhar um projeto que ficou incrível. E o legal é a gente tentar passar para os nossos espectadores como é que a história acontece, como é que o processo criativo de um projeto, como ele acontece, como a coisa toda funciona. Todo projeto nasce sempre da necessidade de alguém, de uma pessoa, de uma família, de alguém. Alguém precisa de alguma coisa e aí, normalmente essa pessoa escolhe um profissional, né? No caso, eu fiquei feliz, inclusive, de ter sido escolhido para esse projeto. E aí a gente conversa com o cliente, ele conta para mim a história dele, me conta o que ele faz, como eles vivem, hobbies. E, cara, a gente investiga, assim, praticamente fico íntimo do cara, porque eu tenho que saber até como ele organiza as cuecas, as calcinhas. E, cara, a gente vai muito a fundo nessas informações para que a gente consiga fazer um bom projeto. E aí, com essas informações, a gente... Nesse caso, eles já tinham um apartamento, em alguns casos a gente escolhe junto. Mas nesse projeto específico a gente chegou e aí, cara, eles não tinham o olhar para entender o potencial desse apartamento de verdade, né? Eles tinham algumas ideias que eles gostariam, mas aí, obviamente, com o nosso trabalho, eu, particularmente, gosto de mexer bastante, de quebrar tudo, de modificar tudo, a gente acabou fazendo umas mudanças ali para tentar otimizar o espaço. Aí nós temos um quarto dormitório, né? Quatro dormitórios. E aí, o grande barato é entender que esse um dos dormitórios acabou sendo anexado à sala, mas criando um outro... Mas também ao quarto. Ao quarto, né? Isso é legal. Diferente de outros projetos que a gente faz muita coisa reversível, a ideia desse quarto. O quarto foi roubar mesmo metade do espaço para a sala e ganhar espaço de sala, né? Inclusive, tem muitas plantas hoje que têm esse quarto adicional que as pessoas ou abrem e fazem uma sala maior ou têm um quarto a mais, né? E aí, nesse caso, a gente usou metade só do quarto. Como a gente fez uma ampliação para a varanda, isso permitiu, inclusive, a remoção da janela do quarto. Porque isso é um detalhe importante, né? Que as pessoas, às vezes, não enxergam esses potenciais. Se eu fosse dividir o quarto no meio, a parede ficaria no meio da janela. E aí, como eu fiz uma ampliação de varanda, a gente mexeu em outros elementos, eu não precisava mais da janela. E aí, ele me permitiu fazer uma divisão que eu peguei metade para a sala e metade para o quarto. E aí, cara, ganhamos coisas. É, 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 é muito planejamento, né? Cara, a gente pensa em muita coisa, antecipa muita coisa para que o resultado depois fique como esse, né? É, e eu vejo que você vai fazendo desafio, porque eu acho que a criação, né, tem isso, né? Sim. E você vai inventando e, na verdade, precisa encontrar quem resolva, né? Sim. Quem dê a solução para aquilo que você imaginou, né? Essa suíde, por exemplo, na verdade, eu tenho piso vinílico que sobe pelas margens. Da parede ao teto, como dizem. Que loucura, na chão. Deve ter deixado a Juliana maluca ali, né? Cara, pior é que eu vou te falar. Eu deixei o cliente maluco, né? É, porque assim, isso foi uma ideia nossa aqui do escritório. A gente estava concebendo as ideias, rabiscando algumas opções. E aí eu falei, pô, a gente precisa deixar a suíte mais quente, né? Botar mais madeira e vamos... E aí comecei a pensar em algumas coisas e quando a gente desenhou essa ideia do piso subir, para criar essa continuidade da amplitude, né? Porque a parte da cama em si, ela não é tão grande. Então, a ideia era dar uma continuidade. A gente desenhou isso e depois, óbvio, a gente teve que correr atrás de alguém que comprasse essa ideia maluca e ajudasse a viabilizar. E aí quando eu sentei com eles para conversar sobre isso, né? Eu falei, olha, a gente está com essa ideia. Eu preciso... E aí eu falei, pô, eu acho que o piso vinílico é uma boa solução. Por ser fino, ele tem uma espessura legal, não tem muito peso também. A gente está com a estrutura de madeira, o peso era muito grande. Aí é para ancorar isso na estrutura, ficaria muito complexo. Então a gente acabou estudando, conversando com o gesseiro também, porque a base de tudo isso é o gesso, né? E aí eles vieram, colaram, ficaram... E é o resultado que está aí. Muito legal. E aí você percebe que existem soluções muito mais inteligentes, né? Porque a gente vai usando a tecnologia para trazer isso, né? A parede do quarto da menina, do fundo ali, que você poderia ter o tijolinho e tal, não tem o tijolinho, tem o papel de parede que leva isso, né? E fica legal. O papel de parede que você usa lá no office, né? No home office. Que sobe também para o céu. Só é... Gente, essa é a primeira de subir... Cara, isso inclusive também é uma coisa que eu uso muito, assim, quem acompanha os meus projetos, a Ju mesmo já vira e mexe e me xinga, porque vira e mexe é papel no teto, piso no teto, a gente está tudo alimentando essas coisas. Porque eu gosto muito de fazer essa conexão, sabe? Essa continuidade, eu acho que isso para quem olha, traz uma sensação diferente, né? De percepção do espaço. Você ganha altura dependendo do que você busca, ou você achata um pouco mais, mas você cria esse link, né? Então eu uso muito esse artifício de subir. Ou eu subo iluminação, ou eu subo papel, ou eu subo... enfim. E a gente gosta muito dessa... E ali tem uma brincadeira com iluminação também, né? Que ela faz... Sim. Ela cria um efeito... Sim, sim. Bárbaro, né? Eu sempre brinco muito também, no projeto iluminotécnico, às vezes o pessoal fala, pô, mas é tanta luz, para quê? Eu falo, cara, porque são cenas diferentes, né? Inclusive os papéis também, eles reagem diferente com luzes diferentes, com cenas diferentes. Então, eu brinco muito com esses acendimentos, com essa variação de luz. Então a gente põe spot, a gente põe luz difusa, a gente põe sanca, a gente põe vários tipos de iluminação no mesmo espaço, para poder criar situações diferentes. Então você quer aconchego, você acende um tipo de luz. Não, hoje eu quero luz, eu preciso ler, eu quero fazer alguma coisa, você acende um outro tipo... E aí a gente tem esse controle do ambiente mais personalizado, né? Bom, eu quero chamar a questão daquele lavabo, aquela florestinha, né? Aquele verde, nossa... Costela de Adão. Nossa, que lindo ficou aqui, mas legal. Esse é um papel também que ele é ousado. E uma coisa que é muito louca, né? Quem escolhe papel, já comprou, sabe disso. Quando você está folheando o álbum, às vezes você olha o papel e você fala, hum, será? Nunca vai ter ideia, porque é... É, porque às vezes você olha ali e uma coisa é você olhar, o desenho é bonito, ok. Mas quando você for em uma parede, a parede é muito maior, né? E aí você fala, quanto isso vai de fato pesar no visual, quanto isso vai agregar. E, cara, no lavabo a gente escolheu um papel que é pesado visualmente, porque são folhas grandes, né? É um desenho bem escuro, mas, putz, deu um charme sensacional para o lavabo, né? Bom, nesse projeto você tem eurocutina, né? Sim. Na cozinha, né? Fechando a tornação da área doméstica, os elétrons, muito legal. E a gente sabe, né? O que isso muda, né? O contexto. E aí você trabalhou já essa ideia, né? Da cozinha meio armada, né? Sim, também, o conceito cozinha-sala eu falo, né? Cozinha-sala. É, eu gosto inclusive de escolher MDF, por exemplo, porque não é necessariamente madeira, sabe? Saem um pouco desse conceito, vou para uma coisa meio linho, meio tecido, metalizado, no caso dessa cozinha, que é justamente para trazer materiais que trazem para a sala, mais para a sala do que para a cozinha, de fato. Os quadros também tem boa parte da decoração da Rosemar, mais parceiraça nossa também, sempre colaborando, que aí fecha todo esse contexto, né? Que fica muito legal, né? Muito, muito legal. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente, para concretizar esse sonho, né? Que a pessoa tem, é você ter bons parceiros, né? Que realmente entenda o que você imaginou, né? Sim. Que de alguma maneira se consiga conciliar com o orçamento, né? Que você tem, porque também é importante, né? Mas que aquele resultado fique no final super bacana. É, eu bato, cara, nessa tecla sempre com todos os meus clientes, cara. Eu tenho parceiros, né? De longa data, muitos deles são de anos, e eu evito trocar. Cara, eu prefiro, às vezes, trocar o produto do que trocar o parceiro, para conseguir, às vezes, equilibrar o valor e atingir o objetivo da minha aula. Isso aí fica a dica. E o nosso cafezinho continua aqui, com certeza. Unite Hair, seu novo conceito de beleza em Santos. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max. Móveis e decoração. Nunca prestamos tanta atenção às nossas casas. E todos já entendemos a importância de contratar um profissional de arquitetura e design de interiores para concretizar os nossos sonhos. Da próxima vez que pensar em construir, reformar ou decorar, procure um profissional associado ao Clube Casa Design. Eles têm à disposição mais de 250 lojas no estado de São Paulo, 30 só no litoral paulista. E muito estímulo para projetos únicos e muito especiais. Clube Casa Design Litoral Paulista. Clube Casa Design Litoral Paulista. Dicas sempre bacanas para tornar o seu projeto ainda mais incrível. Isso é o nosso Casa Estilo e Design. Lembrando, siga-nos no Instagram, porque toda semana você tem um encontro marcado com o Universo Arque e Decor. aqui pela Santa Cecília TV, segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 19h. Até o próximo programa. Tchau! Clube Casa Design Litoral Paulista.